13 de outubro é o do 187º dia do ano do calendário gregoriano. Faltam 79 dias para acabar o ano. Hoje é o dia do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional. Segundo o livro, O Icaniano do Dia a Dia, de Gerina Danuis, nesta data, no ano de 1917, a deusa, na figura da Virgem Maria, fez sua última visita, como prometera antes, naquele mesmo ano, a três crianças na cidade portuguesa de Fátima. Ela revelou muitas profecias às crianças, e uma multidão de mais de 70 mil peregrinos que se reuniu para o evento milagroso testemunhou um estranho objeto, parecendo um enorme disco prateado com chamas coloridas. Voar pelo céu.